Esclarecendo que o acordo com o PSOL era 20 minutos, já estourou o tempo, 20 minutos ainda assim eu vou conceder a palavra para a vereadora Jussara e a vereadora Elayne. Mas já está estourado o tempo no acordo. Eu gostaria de dizer que é uma boa tarde, mas infelizmente o que nós estamos vendo aqui é muito pior do que a venda da cidade de São Paulo. É a entrega da cidade de São Paulo de forma gratuita para a especulação de construtoras, para que retirem de nós as áreas que são destinadas à produção de moradia social e entreguem à construção privada a total especulação daquilo que deveria ser um plano, um planejamento urbano de mobilidade, de moradia, de habitação, de acesso à cidade de São Paulo. Infelizmente, a verticalização e a impermeabilização da nossa cidade está muito longe do pacto da Agenda 2030, como diversas vezes é mencionada no plano diretor. Na verdade, estamos impermeabilizando a cidade e os únicos apontamentos de parques lineares prevêem a remoção e o despejo de centenas de famílias que vão estar no olho da rua. E até que seja possível a entrega de unidades habitacionais, o que a gente vai fazer, de fato, é multiplicar o número de centetos dessa cidade. Nós precisamos, de agora por diante, lutar para garantir que o programa pode entrar, de fato, produza moradias, habitação, para sanar a fila crescente daqueles e daquelas que realmente necessitam de políticas públicas de habitação. Não podemos permitir que a nossa cidade seja loteada e entregue àqueles que vão retirar de nós o que nós temos, porque a diminuição da autorgonerosa e um cheque em branco para as construtoras verticalizarem a nossa cidade é uma forma vil de entregar aquilo que nós temos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente.